E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas, aonde eu respondo as perguntas que vocês mandam. Basicamente esse é o quadro, né? Na realidade é isso aí. Enfim pessoal, então eu perguntei algumas coisas de informática lá no Telegram, não foi no Instagram dessa vez, foi lá no Telegram de promoções, eu mandei lá um negócio de perguntas e vocês perguntaram algumas coisas. Então vamos lá. Felipe, você vai participar do vídeo, dá um salve aí, dá um oi. I'm here. I'm here. Aí ó, aí ó, aula de inglês agora, né? Enfim, manda as perguntas lá, vamos ver o que o pessoal perguntou. Vamos lá, primeira pergunta. Qual placa-mãe é melhor? B550M Aorus Elite ou a B550 Steel Legend? Aqui ele fala ou a Steel Legend, mas deve ser a B550. No caso, o chipset é o mesmo, B550 só muda o modelo, Steel Legend ou Aorus, é isso, né? Isso. Cara, as duas são placas-mãe muito boas, assim, tem garantia, são placas-mãe robustas, legal. Por questão de design, por questão de design, porque tem mais RGB bonitinha e tal, eu irei numa Steel Legend, até porque eu tenho uma Steel Legend no meu PC hoje, mas a B550 da Aorus também é perfeita. E aí, Felipe, qual das duas você iria, na Steel Legend ou na Aorus aí? O que você escolheria pro teu PC se fosse pra montar? Hum, eu iria na Steel Legend. Difícil. Na Steel Legend. Você gosta mais de um visual mais prateado, um negócio assim mais... Cara, é mais pelas luzes mesmo. Ah lá, a galera gosta de RGB, cara, não tem o que fazer. Assim, as duas são ótimas, tá? Qualquer uma das duas que você vai, tá perfeito. Enfim, vamos lá, próxima pergunta. Lucas perguntou, posso deixar meu processador sem pasta térmica por um tempinho de forma provisória? Hã? Hein? É isso mesmo? Tá certa a pergunta? Ele quer tirar a pasta térmica do processador... Ou dar ruim. Ou dar... Não, peraí, calma lá. Se você tirar a pasta térmica do processador, ele não vai ter o contato direto com o cooler. A pasta térmica é pra poder tirar aquele vão que fica ali entre o processador e o CPU cooler. Se você tirar a pasta térmica, ele vai ficar aquele vão, não vai refrigerar bem e com certeza o teu processador vai ter problema de superaquecimento. Pode fazer isso? Assim, proibido não é. Mas não é nem um pouco aconselhável, obviamente, né? Você vai fazer isso daí e provavelmente o teu processador vai ficar em 90 graus, sei lá, dependendo do processador em 100 graus. Então assim, não é aconselhável nem um pouco. Até porque pasta térmica é muito barato, né? Sei lá, pagar 30, 40, 50 reais em um tubo de pasta térmica que você pode passar várias vezes e mesmo assim de boa qualidade. E é isso daí. Eu vou deixar o link de uma pasta térmica recomendada na descrição, tá? Vou deixar aí. Enfim, basicamente é isso. Diga lá a próxima pergunta, Felipe. Vamos lá. É só comentando essa parte. Pode falar, pode falar. Eu não recomendo fazerem isso, mas às vezes eu vou fazer alguns testes e eu não coloco pasta térmica. Assim, provisório é cinco minutos, dois minutos, três minutos. Não é aconselhável. Assim, quando eu já fiz vários testes de hardware, tipo assim, ah, eu quero testar só uma memória RAM, só para ver se está funcionando. Ou trocar o processador rapidamente. Então tipo, coloca o CPU cooler em cima ali, nem parafuso nem nada, só por questão de teste. É teste. Mas não faça isso se você não sabe o que está fazendo. É. Assim, tem medo de perder a peça? Não, não faça isso não. Não é recomendado, tá? É isso aí. Vamos lá. Jefferson perguntou qual placa de vídeo hoje tem o melhor custo-benefício? RX 6600 ou RX 7600? RX 6600 ou RX 7600? São duas placas que giram em torno dos seus mil e duzentos a mil e oitocentos reais, mais ou menos. As duas placas são muito boas para jogos. São duas placas da AMD e que com certeza são substitutas da RX 580 que a gente, né, vangloriava, que era o melhor custo-benefício quando ela estava aqui no Brasil, né, de forma padrão aqui no Brasil, né, não na China, no Brasil, etc. A RX 580 hoje ainda é uma placa de vídeo custo-benefício e tal, mas enfim. Entre essas duas aí, eu ficaria dependendo do orçamento com uma RX 7600, mas tudo depende do orçamento. Tudo depende do quanto você vai gastar. Ah, sei lá, uns 300 reais de diferença? Se for uns 200, 300 reais de diferença, com certeza uma 7600 seria mais interessante. Qual das duas você pegaria, Felipe? Por quê? Diga lá. De mil reais a mil e cem reais, sem dúvidas, a 6600. Sim. A mil e quinhentos reais, a 7600 é isso. Daí seria o melhor. Dois vai ter, tipo, 15% mais ou menos, mas mesmo assim é um ganho considerável se você pegar jogos, sei lá, do futuro, por exemplo, daqui a cinco anos, vai ter um fôlego maior do que uma 6600, né. Então, se você tiver um orçamento melhor, pegue uma 7600. Uma recomendação para vocês aqui na descrição. Tanto a 6600 como a 7600. Estão aqui na descrição. Vai lá, Felipe. Próxima pergunta aí. Fica lá. É muito difícil achar 6600 a mil e cem reais. É muito difícil. É muito difícil. Nossa, se eu vi uma vez é... Cara, uma 6600, uma RX 6600 a mil e trezentos reais já vale a pena. Ela vale a pena. Assim, ela vale a pena. Ponto. Uma RX 7600 a mil e quinhentos vale a pena também. Então, assim, 200 reais a mais, por um 10% a mais de performance, eu acho que vale a pena. Com certeza. Então, Felipe. Próxima pergunta. Vamos lá. Queria saber se o kit 1155 vale a pena e qual placa de vídeo colocar nesse kit. Um kit LGA 1155. Dependendo do processador, dependendo do quanto você paga, vale a pena. Se você pegar lá um Core i7 de terceira geração, quarta geração, exemplo, né. Cara, vale muito a pena, né. No caso seria segunda ou terceira geração. Mas vale a pena. Um Core i7 de terceira geração ainda roda muita coisa. Se você pagar num processador, isso daí num kit completo. Kit, que eu digo placa-mãe, processador e memória RAM, 16GB. Exemplo, né. Você pagar lá 300 reais, 400 reais, vale muito a pena ainda. É um kit que realmente roda bastante coisa. O que você colocaria num Core i7 3770? Eu colocaria, sei lá, cara, uma RX 580, talvez até uma RX 6600. Não sei. Colocaria essas placas aí, uma 1.060, pra você achar. Enfim, é isso aí. Mas o que você colocaria num Core i7 de terceira geração, Felipe? Acho que no máximo uma 6500, alguma coisa assim. Uma 6500. XT. Será que sumiu, né? Sumiram todas essas placas? Ou uma RX 6400 também? Não, será que não vai vir a 7500? 7400? É difícil, cara. É difícil. É bem difícil. Mas enfim, é isso daí. Vamos lá. Próxima pergunta. Um pouco orçamento. Vale mais investir num kit Ryzen básico ou pegar logo um kitzion mais top e montar um PC? Essa pergunta é interessante. Então, a pergunta que eu entendi foi a seguinte. Ele tem um pouco orçamento, tem um orçamento baixo ou quer investir num Ryzen mais básico ou um kitzion completo? Seria isso? Um kitzion top. Ah, entendi. Entendi. Ou um kit Ryzen ou um kitzion. O que valeria mais a pena? Se você tá pensando no já, no agora, eu iria no kitzion. Vai no kitzion, de boa, tranquilo. Vai suprir todas as necessidades. É jogos. Vai rodar jogos tranquilamente, tá? Kitzion é um pouco chato com memória RAM. Tem que saber escolher. Agora, desempenho tem de sobra. Porém, kit Ryzen você tem que investir mais se você quiser mais desempenho. Por exemplo, se você quiser ir lá comprar um Ryzen 5, 4600G, um exemplo. É mais barato. Obviamente, tem ali a sua placa integrada. Porém, se você precisar rodar jogos mais pesados, você precisa colocar uma placa de vídeo. Aí já o custo vai um pouco mais além do que um Xeon. Já vai te entregar o desempenho já a toda. Porém, se você quiser a mais no Ryzen, vai muito a mais. Se quiser mais no Xeon, vai ficar meio parado por ali mesmo. Então, enfim. É uma questão de saber quando você quer jogar e quanto você quer pagar. Seria isso. Deixa aí. O que você acha, Felipe? Kitzion ou Kit Ryzen? Eu iria no Xeon. Primeiro, se fosse longo prazo, acho que no Ryzen seria interessante. Eu iria no Xeon porque eu sei todos os B.O.s que o Xeon pode dar. Então, eu já iria... Iria se prevenir já. Já iria me precaver tudo e iria ter um desempenho surreal, assim, comparado ao que eu poderia gastar no Ryzen. Sim, exatamente. O Xeon é o meu chatinho de memória RAM. Às vezes não dá vídeo, tem que trocar memória RAM, etc. Porque é aquilo, né? O que você vai ter de desempenho num Xeon top, com placa-mãe top, memória RAM, 32GB, essas coisas assim, pra você ter o mesmo desempenho no Ryzen, todo esse kit vai custar só o processador. Exatamente. Exatamente. Vai custar, sei lá, milão, exemplo, né? Cara, milão você monta o kit Xeon Power. Power. Negócio massa mesmo. Placa-mãe com dissipador e etc. Negócio bem massa mesmo. Só que tem que saber onde tá se metendo. Exatamente. E a gente pode fazer um vídeo sobre isso daí. Cara, eu nem fiz vídeo desse daí, na realidade, né? Tipo assim, ah, maiores problemas do Xeon, ou como resolver problemas do Xeon. Seria interessante. O seu like é importante, hein? O seu like é importante pra gente poder incentivar. Porque realmente, tipo, um monte de gente que fala, ah, é uma porcaria, não sei o quê, mas tem gente que usa dois, três anos e tudo mais, né? Se você utiliza Xeon mais de seis meses, um ano, coloca nos comentários aí embaixo quanto tempo você usou o Xeon. E você que tá desacreditado em Xeon, dá uma olhada aqui nos comentários, tá? Enfim, o pessoal vai ser sincero. Dá pra ser muito feliz com o Xeon. Com certeza. Então é isso aí, vamos lá pra próxima pergunta, vamos lá. Alexandro perguntou, uma placa de vídeo tem em média quanto tempo de vida útil? Interessantíssima essa pergunta. Eu acho que nunca ninguém fez essa pergunta num vídeo de perguntas e respostas. Quanto tempo dura uma placa de vídeo? Isso depende de alguns fatores. Quais são os fatores? A primeira delas é o cuidado que você vai ter com a placa de vídeo. Então, ou seja, se você pega a placa de vídeo, nunca limpa. A gente teve uma conversa com o Ronaldo lá do Teclab, né? Um abraço pra ele aí se ele estiver assistindo esse vídeo. Provavelmente não vai estar, mas enfim. Ele falou assim, é muito melhor, em maioria dos casos, perder a garantia da placa pra você poder evitar problemas futuros que até a garantia já não vai cobrir mais. Como assim? É interessante você trocar uma pasta térmica antecipadamente e claro, você abrir a placa você vai perder a garantia da placa do que você... Exceto... Diga. Na Galaxy. Na Galaxy. Exatamente. É isso que eu ia falar. Porque se você abrir uma placa, você perde a garantia. Porém, na Galaxy, se você faz essa manutenção preventiva, você não perde a garantia porque você está se preocupando com a durabilidade também. Ou seja, você trocar uma pasta térmica de uma placa de vídeo, isso quer dizer que você está cuidando da placa e com certeza vai dar uma durabilidade maior. Outra coisa, temperatura. Cara, a placa de vídeo trabalha lá 100% a 95 graus, vai durar muito menos do que uma placa que trabalha 80%, quando você vai jogar um jogo vai lá para 100%, mas trabalha ali a 60, 70 graus no máximo. Não tem nem o que falar. Outro detalhe importante também, o que dura mais? Componentes de fábrica. Isso a gente não tem controle. Não tem controle. Por exemplo, para você ver uma placa para o fulano e tal vai outra. E daí assim, os componentes internos ali, um pode estar talvez com defeito ou não, um talvez esteja funcionando, para outra pessoa sim ou não, entendeu? Então, ou seja, depende bastante do fabricante, né? Porque, claro, depende um pouco de sorte, também da garantia e também do jeito que você cuida da placa. Seria isso. Tem mais algum ponto, Felipe, a resaltar? Só um adendo em relação a Galaxy, que tem todo um guia a ser seguido para você fazer essa limpeza. Não tem instruções, né? Não quer dizer, vou abrir aqui, vou passar a pasta e eles vão dar garantia. Ou vou passar a pasta aqui no VRM. Não, não. Tem lá um passo a passo para você continuar até a garantia. Com certeza. Mas, praticamente, ela foi feita para durar o resto da vida, né? Cara, eu já vi placa de vídeo durar 10 anos, cara. Assim, que é o meu histórico com placa de vídeo, né? E, realmente, se tiver um cuidado, eu não consigo imaginar assim, ah, 20 anos, 30. Eu acho que vai durar. Tá com a fonte certa, né? Passando a energia correta. Isso também ajuda. A fonte correta tem uma fonte de boa qualidade. Não tá com a sujeira. Se você tá com uma fonte lá, se você tá com uma fonte dessa daqui, por exemplo, que você encontra lá por 10 reais, 20 reais, sei lá. Cara, tua placa de vídeo vai receber energia alternada, vai receber uma energia horrível. Vai queimar mais rápido, entendeu? Vai dar problema. Outro detalhe, raio também. Raio queima a placa de vídeo muito fácil. Eu vi placa de vídeo queimar porque o raio pegou no HDMI e, cara, acabou com a placa de vídeo. Entendeu? Então, assim, são N fatores. E uma das coisas é você cuidar bem da tua placa. Dá uma limpada de vez em quando. De vez em quando, eu digo assim, a cada seis meses. Dá uma limpada, abre a placa e tal. A gente tem até um tutorial no canal, que eu vou deixar aqui na descrição, como que você abre a placa e tal. Fica bem bacana. E, basicamente, é isso. Não tem segredo nenhum. Eu acho que dura tranquilamente 10 anos aí a placa de vídeo. É, a vida toda até você trocar essa placa. Aí, ó. E tem mais perguntas? Tem. Mais uma. Antes de nós irmos para a próxima pergunta, eu gostaria de pedir duas coisas. A primeira delas é a inscrição. Olha só o Bruninho vindo aqui mais uma vez. Olha, valeu, Bruninho. Muito obrigado pela relembrança do pessoal que não se inscreveu. Tem gente que tá assistindo o vídeo e não se inscreveu aí e eu tô um pouco chateado. Mas eu vou ficar muito feliz daqui a três segundos porque você vai se inscrever. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Isso é top. É isso aí. Vamos lá, próxima pergunta. Qual a melhor marca de memória RAM para comprar no AliExpress? Asgard? Ah, ele me deu as opções. Vai montar um PC Xeon, vai com o Crisbury. Seria isso a resposta. E das três, Felipe, qual você iria? E por quê? Glowey. Glowey. Por quê? Eu acho. Por quê? Não tenho certeza ainda. Por que você iria na Glowey? Porque eu... É confiança. É a única que eu nunca vi dar nenhum problema. Cara, a gente montou a Glowey com o Xeon, montou Glowey com o Ryzen, com o Intel Core. Tipo assim. Nunca, 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 nunca deu ruim. É, é muito. Pontual, né? Tipo, pode ser que alguma coisa pode fazer. É claro, pode dar ruim. Pode dar ruim. A gente já teve algum probleminha com Asgard, mas não é. Não quer dizer que é ruim, né? Mas a... Ah, talvez a compatibilidade. Não lembro se foi com o Xeon. Enfim. É isso aí, tá? Memória RAM é um pouco mais chato mesmo. Até tivemos problema com memória RAM DDR5, DDR4, top de linha. Assim. Das mais caras do mercado. Das mais caras possíveis. Placa-mãe mais cara possível. Tem cara de ter problema de tudo aqui já, de hardware. Assim, as pessoas acham que problema de hardware é relacionado à idade ou a... Ah, é da China, é do Aliexpress, vai dar problema. Não. Todos os hardwares estão suscetíveis a problema. Todos. Todos eles. Mas falando nisso... Diga. Pode falar. Não posso falar qual marca, mas eu estava conversando com a apresentadora de uma marca... Da placa de vídeo lá? Não. Enfim... Tudo bem, pode falar. Pode falar, eu não estou sabendo. É uma marca extremamente conhecida. Ok. Em que um produto deles veio com um lote com problema. Sim. Todo primeiro lote, tipo milhares de produtos tiveram que voltar para garantia, tipo para fazer um recal, vamos dizer assim, para voltar certinho. Entendi. Dá problema. Dá problema. E era um produto caro? Muito caro. Então, pois é. Basicamente é isso aí, pessoal. Todos os produtos estão suscetíveis a dar problema. Mas eu iria na Asgard, só respondendo a pergunta aí. Bom, tem mais perguntas? Não. Bom, eu vou deixar para vocês aqui embaixo, pode falar. Ah, tem várias, né? Eu vou deixar para vocês aqui o Telegram de promoções, que foi onde eu peguei as perguntas. Então, seja. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que mandou as perguntas lá. E é isso aí. Se quiser economizar, Telegram de promoções. Também nós temos o WhatsApp de promoções, que são promoções variadas. E se você quiser mais hardware, PC Gamer e tudo mais, informática, é o Telegram de promoções aqui na descrição, beleza? Curso Venda Fácil está na descrição também. E também o curso Monte Seu PC está na descrição. Está tudo aqui embaixo para vocês, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Seu like é muito importante. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, quem? Tamo junto. E é nóis. Tchau, tchau.